Música Fala galera do canal Aperto Play, beleza? Pessoal, mais um vídeo dica aqui no canal E dessa vez vou mostrar pra vocês como montar sua própria ultralight Isso mesmo galera, vamos mostrar passo a passo aqui no canal pra vocês Como que monta essa varinha espetacular que aguenta o tranco nas pescarias de ultralight Pessoal, vou pedir pra vocês assistirem esse vídeo completo de cabo a rabo Vamos falar assim, porque no meio, durante, no final vai aparecer uma surpresa pra vocês Então galera, assista de ponta a ponta o vídeo inteiro Porque só vai entender essa surpresa quem assistiu o vídeo inteiro Porque eu não vou falar de uma vez, vou falar de forma picada Então galera, bora pro vídeo Aperto Play Bom galera, seguinte, o que a gente vai precisar pra fazer a nossa ultralight Vamos precisar aqui, lógico, de uma varinha, tá? Que nem essa daqui é uma varinha de 2 metros e 40 Beleza? Então você vai numa loja, pede uma varinha de 2 metros e 40 Show de bola, tá? A gente vai precisar de um hill seat, tá bom? Aqui é um hill seat, tá? Tenta encontrar galera, esse daqui que é emborrachado, tá bom? Ó, tem uma borrachinha aqui embaixo, vai ajudar muito a proteger aí Beleza? A gente vai precisar de uma fita isolante, certo? Pode ser, essa daqui é uma fita isolante vermelha Vai dar um charme aí na vara, vai ficar bem bacana Aí você pode escolher a cor que você quiser Se você quiser de cor, se você não quiser, pode ser a preta também, tá? A gente vai precisar de cola, beleza? Uma Super Bonder, Tec Bonder, a que vocês preferirem Tá? A gente vai precisar de um maçarico, tá bom? Maçarico isqueiro A gente precisa de alicate de amassar, alicate normal E um alicate de ponta, tá? De ponta não, de corte, beleza? A gente vai precisar de uma agulha Essa daqui é uma agulha adaptada nossa Fechou? Vamos precisar de um estilete também Beleza? Vamos precisar aí de umas luvinhas Não sei se vocês vão conseguir enxergar Essas luvinhas, anilhas Fechou? Vamos precisar de... Do molinetinho Um micro molinete Pra ajudar aqui na hora da colagem do Rio City Beleza? E vamos precisar também, pessoal De um cabinho de aço Tá? Pra gente vai fazer uma... Vamos colocar lá no fundo escuro Esses vão conseguir enxergar melhor Certo? E o principal Que eu tava quase esquecendo de falar Que é os passadores, pessoal Certo? Passador e ponteira Beleza? Pessoal, então Vamos lá Mãos à obra E que vamos O que a gente vai fazer primeiro, pessoal? Seguinte, ó Essa vara que eu comprei Ela já possui Esse gatilhinho aqui, ó Tá vendo? Essa... Esse... Esse grampinho Certo? Porém Muitas varas Não vêm Certo? Vamos começar Com essa parte aqui primeiro Pra que que isso... Esse ganchinho aqui, pessoal Ele é útil? Ele é útil na hora que a gente vai engatar O nosso salvavara O que que é o salvavara? A salvavara vai estar no suporte A gente... Ela trabalha... Ela não trabalha assim, tá? No suporte Ela sempre trabalhou reta Ou um pouquinho inclinada pra baixo Aí vem o peso do molinete Então ela fica bem... Bem... Como que eu falo? Bem... Sensível, né? Bem... Bem fácil de cair do seu suporte Ou o peixe vem com tudo Arrasa Principalmente os peixes de couro Tá? É... Então você tendo o salvavara Na hora que isso daqui Vamos supor que cai Isso daqui é o salvavara Vai estar preso no armador Então vai deixar a sua vara presa Certo? Então vamos montar essa parte aqui Primeiro Beleza? O que a gente vai precisar Vocês vão desparafusar Da vara que não tiver Tá, galera? Você vai desparafusar isso aqui Tá? E aí vai sair Eu tenho uma aqui velha E aí vai sair essa pecinha aqui Certo? É o que a gente vai precisar fazer Vocês lembram aqui do cabo de aço, né? Cabo de aço Deixa eu cortar só Deixar aqui no jeito Cabo de aço Vamos precisar do maçarico E da agulha nessa hora Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai esquentar a agulha E a gente vai fazer dois furos Um pouquinho distante do outro Tá? E aí a gente vai passar o cabo de aço por dentro Fazer uma argolinha aqui Beleza? Então vamos lá A gente pega aqui a agulha, tá? E aí a gente esquenta aqui com o maçarico Beleza? Vocês podem ver Tá esquentando aí Chique Beleza Esquentou Daqui, ó Aqui dentro Vocês podem ver Aqui não vai dar pra ver Mas lá dentro tem uma parte que é reta Assim, bem Ela é saltadinha pra fora Então a gente mira Do lado dela Ó Faz um furo E faz o outro furo do outro lado Certo? Ó, dá pra ver os furinhos lá Certo? Dois furinhos Beleza? Aí o que a gente vai fazer agora? O cabo de aço A gente vai fazer aqui, ó Passa por fora Tá? E passa aqui O outro lado Vocês podem também Utilizar uma argola Tá? Tá vendo? Aqui tem uma argolinha pequenininha Ó Certo? Pra não ficar direto no cabo de aço Dessa minha outra vara aqui Que eu utilizo Ela tem uma argolinha maior Ó, tá vendo? Então vocês podem colocar essa argolinha Beleza? Aí você coloca a argola aqui Que eu não tenho outra argola, pessoal Então não vai ter como mostrar Então ó Você põe aqui Coloca a argola E coloca aqui pro outro lado Certo? E aí fecha essa parte assim Beleza? E aqui, ó Vocês vão pegar Puxa pra cá, ó E vai ficar assim, ó Certo? Dá pra ver aí, pessoal Aí, ó Agora dá pra ver E agora a gente vem com a nossa luvinha Que eu pedi também Beleza? Tá? Vai ser bem pequenininha E a gente coloca A gente une as duas partes aqui, ó Ó Tá aqui, ó As duas pontinhas E aí a gente coloca Dentro da anilha Tá bom? E aí, ó Tá vendo? Sai do outro lado Beleza? E aqui que a gente vai fazer, ó Vai pegar a cola Vai dar um pinguinho de cola Pra cola entrar lá dentro da anilha Conseguem ver, ó Vamos ver se isso conseguiu Não dá pra ver, ó Vamos lá Olha que dá E aí, ó Coloca um pinguinho Ela vai lá pra dentro A gente pega o alicate E dá um smags aqui, ó Certo? E aperta bem, ó Um Beleza? E aí fica assim, ó Certo? E aí a gente vem Dá um corte aqui assim Pra tirar esse acabamento Essa parte aqui, ó Tá vendo? De novo, vamos ver Centralizou Beleza? E aí fica essa argolinha aqui pra fora Tá vendo? Ó E aí vai tá Você pode deixar assim Ou você pode colocar uma argolinha Maior Mas acho que assim já dá também Beleza? Então Essa daqui é uma das primeiras partes Que você já tem que fazer Tem que utilizar o salvo-vara, tá galera? Porque a vara de ultralight Ela vai muito pra água, tá bom? Então Vamos pra outra parte aqui Que é a parte do cabo agora Pessoal, vamos lá então Aqui, ó Na parte do cabo O que a gente vai fazer, ó A gente vai desrosquear, tá? Desrosqueia Tá bom? A gente vai abrir, ó Mantenha ela reta, tá bom? E aqui a gente vai fazer, ó Vai pegar ela aqui, ó E vai tirar os gomos, ó Só levantar, ó E vai deixar o gomo em ordem Tá bom? Fica aqui, ó Tá preso Certinho E aí Deixa ele aqui de lado Beleza? E agora vamos começar a trabalhar A nossa vara Bom pessoal Seguinte A gente vai fazer aqui, ó Nessa parte Onde tá rosqueado A parte do Da tampinha Tá? A gente vai passar a fita isolante Aqui Isso aqui é só pra dar um charme Tá pessoal? Só pra deixar ela bem bonita Vamos colocar a fita aqui, ó Retinha, tá? E é só rodar aqui, ó Tá bom? Ó Fazer o acabamento Só pra deixar ela Bonita Beleza? Chique Aí põe ela aqui assim Corta com o estilete Pra ficar bem retinho Também bem bacana Ó Beleza? Ó Bacaninha que fica Só pra ir enfeitando Fechou? O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar o Hill City Léo, coloca o Hill City De qualquer jeito Pessoal Eu vou falar Do jeito que eu gosto De trabalhar a vara A vara de ultralight, pessoal Vou colocar o molinete Aqui na minha A vara de ultralight Não é igual a vara de tamba, tá? O pessoal quer colocar Aqui embaixo da axila E trabalhar A vara de ultralight Você trabalha ela aqui no 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 antebraço Certo? É uma briga sempre assim, ó É o antebraço que trabalha Tá? Então Vai fazendo a briga Então é isso daqui Qual que é o ajuste? Você vai ajustar Conforme o seu antebraço, tá? Essa tá bem na metade Um pouco Uns quatro dedos do cotovelo Eu vou tentar deixá-la um pouquinho Mais perto do cotovelo, tá? O que a gente vai fazer, ó A gente vai pegar O heel seat aqui Vamos encaixar o O molinete, tá? Ah, outro detalhe, pessoal Aqui, ó O heel seat, tá? Ele tem essa pecinha Que ela abre, tá bom? Ó E é onde você faz A regular do seu molinete Essa parte que abre Tá? Ela vai sempre Estar virada pra baixo Tá bom? Ó Aqui é a base, certo? Onde a gente acabou De fazer o acabamento Então ela sempre vai estar virada Pra essa base aqui, tá? Então tá aqui, ó A parte que trava Sempre virada pra base Certo? Coloca o molinete Só pra gente fazer a medição Tá? E a gente faz o encaixe Aqui assim na vara Tá bom? Aí você coloca aqui E dá E encaixa aqui Com o seu antebraço, ó Então, ó Vamos colocar ela Só um pouquinho Mais pra baixo Ó Que da hora Uns dois dedos aqui Do antebraço Então você vai ter Uma briga bem boa Porque, ó Você vai estar brigando Com o peixe O antebraço vai estar É o antebraço Que vai dar sustentação Aqui na sua vara Certo? É a força Não é embaixo do braço É aqui Beleza? Então Vamos marcar aqui Show E aqui, galera, ó Deu praticamente Nessa risquinha Que eu tenho aqui na vara Praticamente, certo? Então vamos só Tirar o molinete Aí a gente só vai Pegar agora E colocar a fita isolante Certo? Ajustei ela aqui E aí a gente vai pegar A fita isolante E passar aqui, ó Tá vendo? Ó A gente vai passando E também já vai fazendo O acabamento vermelho Ó que bacana Só tava, ó Eu tive a ideia De fazer esse vídeo aqui Né Tava pensando O que eu vou fazer Com essa vara aqui Né Depois, né Então Tô pensando O que eu vou fazer No decorrer do vídeo Eu vou Eu vou pensar Vamos ver O que eu vou fazer Então, pessoal Ó Ficou aqui pronto Certo? Primeira parte Agora aqui a parte do meio Pessoal Vocês observam Né Que vocês podem observar Que aqui você tem Uma liberdade Certo? Pra pôr a fita isolante Aqui não Aqui a fita isolante Ela vai ser maior Ó Vou passar aqui pra vocês verem Ó Vai ficar maior Tá? E nisso vai ficar feio O que a gente faz? Você pega a fita isolante Estica ela na mesa E passa o estilete no meio E faz ela ficar fininha Dividi ela no meio Certo? Então Aí você vem aqui Ó No meio do Hill City E ó Cola ela Tá? Ela menorzinha Ó Certo? E aqui o meio E agora a gente vai passar A fita isolante Nessa parte aqui de cima Tá? Então tá aqui a fita isolante Só encaixar aqui E rodando Encaixa E vai rodando Colocando a fita Tá bom? Vocês vão fazendo Bem acabadinho Tá pessoal? Do jeito que vocês gostam Como eu falei A fita isolante Vocês podem pegar A cor que você quiser Tá bom? Eu peguei a vermelha Que é uma cor que eu acho Muito bacana E aí Estica aqui E E é isso aí pessoal Parte do Hill City Já tá pronto Bem bacana Bem bonito Ficou Certo? E a base aqui embaixo Beleza? E agora a gente vai colocar Nosso primeiro passador Aqui na parte de cima Beleza? Bom pessoal Agora vamos lá Para os passadores Tá? Passador O primeiro passador Ele é muito importante Porque é o único O único Passador Que tem que estar Alinhado com o Hill City Porque os demais Pessoal São todos móveis A não ser A ponta de cada gomo Porque ele é colado Porém Cada gomo Você consegue rodar Então Não importa a ordem Que ele vai ficar Para lá Para lá Então Mas esse primeiro Ele é muito importante Você não pode errar Olha Mas como assim não pode errar? Eu vou mostrar para vocês Ele está aqui Certo? Olha Bem aqui para vocês E aqui atrás Como vocês podem ver Está o molinete Onde vai o molinete Então vocês tem que Alinhar Certinho Com o Hill City Beleza? Então Essa é a forma certa Que tem que ficar Olha Vocês conseguem enxergar lá Hill City Sobe 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 Passador Beleza? Então Como que cola? Super bonde Beleza? Dá um pinguinho aqui De super bonder Cuidado Tá pessoal? Não precisa passar Muito 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 Só o suficiente Para que ele cole Tá? Então aqui Vamos lá Com todo cuidado Você vem Coloca Tá bom? Está alinhadinho Beleza? Hill City Aqui eu vou levantar Por que pessoal? Porque a linha do molinete Vai ter que sair Bem certinho Aqui Então aqui A base Aquela Aquela travinha Que levanta Do Hill City E aqui O nosso primeiro passador Beleza? Alinhadinho Tudo certinho Espera colar E show de bola Agora pessoal Nessa parte aqui Embaixo Do nosso primeiro passador O que a gente vai fazer? Vamos fazer um acabamento Para ficar bonito Né? Pega a fita isolante E Passa ali Certo? Ó Certo? Passador Um acabamento Beleza? Então galera Se vocês quiserem Ó Que nem a minha Por exemplo A minha está aqui Tem um acabamento aqui A minha é feita de linha Tá pessoal? Beleza? E está resinada Se vocês quiserem Colocar uma no meio Do gomo Ó Está o gomo aqui Se você quiser colocar uma no meio Entre o Hill City E o primeiro passador Se quiser colocar um aqui Dá para colocar também Então vamos colocar Para ficar mais bonita Aqui Virar o meio Certinho E aí pessoal Estava pensando Né? Falei Caramba O que eu posso fazer Com essa ultralarca? Porque eu já tenho as minhas Né? E aí eu falei Falei com meus sócios Falei Vandos Se a gente sortear Né? Então Ele falou Pof Legal Bacana Só que Falei Ah mano O problema é que os inscritos Não estão Não estão merecendo Cara Falei Mas por que? Falei Ah mano O pessoal só curte os vídeos Quando faz sorteio Só deixa o like Quando faz sorteio Só faz comentário Quando faz sorteio Falei Pior que é Porque Você pega vídeo de sorteio Tem lá 3 mil likes Não sei quantas mil visualizações Não sei quantos mil comentários E aí um vídeo normal Tem visualização pra caramba Mas não tem um like É muito importante Pessoal Deixar um like No vídeo Vocês não tem noção É tão importante Quanto uma visualização Então galera Tá assistindo esse vídeo Tá curtindo Já deixa o like lá pra nós Certo? E aí tá Passador No meio Pra fazer um acabamento Hill seat E a base Beleza? Então O nosso cabo Está pronto Chique No último E agora vamos para os gomos Vamos que vamos Bom pessoal Então é o seguinte Agora a gente vai pro nosso Primeiro gomo Beleza? O que a gente vai fazer? Deixa esse aqui um pouquinho Aqui de lado Lembra aqueles gomos Que a gente tirou da vara? A gente vai fazer o mesmo sistema Pôr a base aqui E tirar O gomo Certo? O restante da vara aqui Tá aqui Guardou Então Beleza? Tá aqui A gente vai passar Na vara Tá? Ali ó Beleza? Cachou aqui na vara Show de bola Então vamos lá O que a gente vai fazer? A gente vai fazer Vai pôr o primeiro O segundo passador Tá? É um passador que vem no meio do gomo Então Coloca aqui Ele vai no meio do gomo Já era Beleza? E aí o que a gente vai fazer agora? Vai colocar o passador A gente vai colocar o passador aqui na base Na ponta do gomo Esse último aqui A gente cola Tá? Então primeiro você faz o encaixe Ver se tá encaixando perfeitamente E aí a gente vai fazer a parte da cola Tá? Esse não tem ordem galera Como eu falei É uma parte que move Então na hora que você for colocar a vara Você pode fazer o encaixe Do jeito que for Beleza? Então A gente vai Passar a cola Cuidado com o excesso Tá? E a gente pega e cola Beleza? Aí beleza Então Tá aqui Passa os dedinhos aqui pra sair Restinho da cola E aí Funk Fechou Aí por isso que eu falei Ele roda Pega aqui Ele roda Então não precisa de uma ordem Na hora de colar Beleza? Então na hora de montar Você só vai alinhando Vai colocando E vai alinhando Na hora que você for Tirando os passadores Na hora que você for abrindo sua vara Beleza? Então Vê se não tem excesso de cola Sempre espera secar Tá? Pessoal Antes de colocar o próximo gomo Beleza? Aqui como eu coloquei Tá tudo certinho A gente passa pro outro gomo Tá? Mesmo sistema Segurou Tirou Tá aqui o gomo Mesma coisa Vai lá e passa na ponta Lá na parte de baixo E Coloca lá na vara Então tá aqui o próximo gomo Vamos colocar os passadores Léo Qual é o tamanho dos passadores Que eu devo colocar? Pessoal A vara Cada vara é feita de uma forma Parece que é todas iguais Todas as medidas Mas não é Então pega a vara Vai na loja que tem os passadores E aí vai montando lá Um a um Vai montando um a um E aí você vai colocando Até certinho Até encaixar os passadores Beleza? Então aqui ó A gente vai colocar Mais um no meio Certo? Deixa eu ver só qual que é Que agora bagunçou tudo ali Acho que é isso aqui ó Coloca um no meio E E um da ponta Que esse da última aqui Ele é colado Certo? Então cola neles Parte que mais dá trabalho Pessoal É o É a base lá embaixo A parte do cabo Que dá o mais Onde você mais vai fazer o trabalho O detalhezinho O restante é só Colocar os passadores Encaixar, colar Encaixar, colar E certinho Tá? Monta aqui Certinho Bacana Colou É isso aí ó Então ó Mais um colado Show de bola Mais um Ó Vai ficando ó Certo? Olha que bacana Beleza? E agora a gente vai Pro próximo gomo Esse próximo gomo galera Ele é o penúltimo Antes da ponteira Tá? Antes da ponta Então Nesse último gomo A gente vai colocar Dois passadores E colar o último Então Esse gomo Conta com Três passadores Beleza? Um lá Passou Aí um Tá? Não Pega uma distância aí Mais ou menos De uns Dez Doze centímetros Tá? Vou ver se é esse Galera Se eu não coloquei errado É esse mesmo A outra medida A mesma coisa E O último aqui Que a gente cola Como Como a gente fez Nos demais Tá? Então vamos lá Vamos passar a cola E tá aí Mais um passador Pra vocês Pessoal Uma coisa Que eu esqueci De falar Mas já vou aproveitar Agora enquanto vai colando O passador Pessoal Ele tem um jeito Certo de ser encaixado Na vala Tá? Ó Vamos ver aqui Se eu vou mostrar pra vocês Vocês podem ver Que a parte de baixo Ele é maior Que a parte de cima Ó Então Essa parte Que é maior Ele vai pra baixo Tá? E a parte menor Pra cima Então A parte onde vai correr A linha Fica pra cima Ó Como vocês podem ver Tá? Não fica Não pode ir assim Ó Assim é melhor Tá vendo? Porque ela fica pra baixo Ela tem que ir Assim Certo? Ó É isso aí Esperar colar Então pessoal Agora a gente vai Pra última parte Tá? A última parte Ele é a parte Da ponteira Vamos fechar ela aqui Beleza? Fica mais fácil De trabalhar E a gente coloca A nossa Ponteira Beleza? Finaliza ali Ó Certo? É fechar tudo Nessa ponteira Galera A gente vai colocar Mais três passadores Você pode pôr dois Pode ter Pode colocar três Tá? Eu vou colocar três Porque eu tenho eles aqui Mas pode ser dois Tá pessoal? É Dois passadores Ou três passadores E A ponteira Totalizando então Quatro Quatro acessórios aqui Beleza? Então vamos lá Vamos colocar aqui Uma ponteira Uma ponteira não Um passador Ele vai ficar lá Mais próximo aqui Ó Então aqui já Já diminui Ficam os quatro dedos Mais ou menos Tá? Aqui a mesma coisa Passador O passador fixo Tá? Esse é o que vai colado Um móvel Um móvel Vou colocar mais um móvel Aí pessoal Uou Então vamos Seguinte Vamos fazer um sorteio Dessa vara aqui Pra vocês E de quebra galera Vou mandar junto Esse molinete Que é um dos molinetes Que eu cheguei a usar Tá? Molinete joca Já vai com linha Beleza? Mas troquem a linha Tá? Linha tá Faz tempo que ela tá aqui Beleza? Então dá mais uma chance Pra vocês aí Vejo se vocês Comecem a curtir Mais os nossos vídeos Comentar mais os nossos vídeos Que é muito importante Vocês não tem noção A importância disso Então vamos lá Sorteio da vara Do molinete O que eu tenho que fazer? Aguarda aí Aqui ó O que a gente vai fazer? Então agora Aqui tá a ponteira Tá? Piquititica A gente vai Passar a cola Aqui na parte de cima Tá bom? Cuidado pessoal Bem delicado Que essa parte aqui Ela é bem molinha Tá bom? E aí a gente já Finaliza ela Passa a cola Coladinha Nossa ponteirinha Aí ó Vamos ver se vai focar Focadinha Não foca Focou Beleza? Ponteira Um passador móvel Um passador móvel Beleza? Outro passador móvel Então três passadores móveis aqui Mais a ponteira Finaliza aí A parte da Varetinha E ela fica Toda legalzinha Ó como ela fica Montadinha Show de bola Vai ficar Muito balanceado Muito show Essa vareta Vai ficar Aqui ó Fecha com a tampinha Léo posso colar Essa tampa? Galera Não colem Porque é o seguinte É uma vara de ultralight Ela não é inquebrável Tá? Principalmente As pessoas estão começando É Pode ser que venha quebrar a vara Enfisgada Acontece pessoal Acontece muito Peixe Pega peixe por fora Quebra Acontece Tá? Então com isso Se você não colar aqui O que acontece? Você vai tirar Vai trocar os gomos E vai manter a sua vara nova Aí de novo Varo pra sempre Aí Até Até não der mais pra trocar Beleza pessoal? Então isso aqui ó Varetinha tá montada Tá bacana Encaixa o muletinho Ó Show de bola Encaixa perfeito Aqui no antebraço Top de linha Varetinha ultralight Você vai gastar Mais ou menos aí Uns 90 reais Pra montar essa vara 90, 80 75 Vai depender muito Do preço da vara Que você vai pagar E os passadores aí Na hora que você vai achar Entendeu pessoal? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Então galera Esse vídeo aqui Já é um vídeo de sorteio Beleza? Então O que vai fazer pro sorteio? O de sempre galera Deixa o like Faça um comentário Vamos ver um comentário Esse conjunto é meu Não precisa de hashtag Não precisa de nada Aí lá Coloca esse conjunto é meu Porque Um monte de gente faz de um jeito O outro faz de outro Então Não precisa Só escreve lá no comentário Apenas isso Esse conjunto É meu Beleza? E é isso aí É isso aí? Ah Não sei É Vamos lá É galera Ó Testar a varinha Pra vocês Antes de Sortear Achei que eu ia Não ia testar Varinha Emolinete Joker Que a gente acabou De fazer Mandar bala No teste Pessoal Sobre o sorteio O que a gente vai fazer? É Hoje é dia 15 15 de abril Vamos Colocar aí A gente vai sortear Dia 30 de maio Tá? Então Só Ser Inscrito no canal Curtir o vídeo Deixar o comentário Esse conjunto É meu E aí Já tá concorrendo A esse Essa varetinha Que a gente acabou De fazer No canal E A Molinete Joker Vamos ver Que peixinho Que a gente Trouxe Pra testar Vamos ver Se a gente Coloca a câmera Pra vocês Pegarem o arco Da vara Bacana Bacana aí Show de bola Varinha hein galera Show de bola Ficou Das horas Das horas Das horas Olha o muletinho Cantando Cê é louco Top Escapou Miserável Olha aí Escapou Vamos ver se a gente Pega mais um aí Pra mostrar pra vocês Galera Mais um Vamos ver se Esse sai agora Varetinha Trabalhando Pra vocês Verem Chique 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 Aí ó Pessoal Varinha Distribuição Do passador Fazendo a curva Aí Perfeito Show demais Show Vamos ver O que que entrou Aí Achando que é um Curimba Tá dando um Soquinho Olha a varinha Galera Envergadinha Pra baixar Fazer com calma Que é pra cozinha Certeza Carpa galera E das carpa Monstra Daqui Do espelho Sensacional Pessoal Melhor do que testar Essa vareta Pra vocês Com uma linda Carpa húngara Nossa Das enormes Que tem aqui Brigou completamente Diferente Do que costuma brigar Nossa Mas é uma linda 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 Carpa Paz Acho que eu tô Batendo meu recorde De húngara Aqui hoje Justo testando Essa vareta Pra vocês E tá muito Na pontinha Muito Oi Nem cabe Num passaguá Nossa senhora É grande Galera É muito grande Muito Linda E ó Destrava Pra não quebrar Preparar ela Aqui Já volto Pra mostrar Pra vocês Pessoal Se liga no tamanho Da carpa Que vai subir Aí pra vocês Enorme Gorda Essa é a E é isso E é isso Galera Se liguem No sorteio Siga as instruções Beleza Vamos ver quem Que vai ganhar Esse kit Fechou Vamos soltar Essa princesa É isso É isso É isso aí Galera Curtiram O vídeo Se inscrevam No nosso canal Deixa seu like Faça seu comentário E atento Sobre o sorteio No decorrer Do vídeo Eu falei Sobre ele Então Tamo junto Aperta o play Valeu